Boas pessoas, meu nome é Pedro Afonso, ou a DV Turner, como preferirem. Hoje vamos fazer um unboxing de algo da EVGA. O que é que virá aqui, maldinha? Vocês desta hora já sabem, eu por acaso tenho uma ideia, tenho uma ideia. Vocês sabem que há de estar no título, mas pode ser que venha algo a mais, não? A mais? Já estou a dar um spoilerzinho e ainda nem abri. Ainda nem abri e já estou a dar um spoilerzinho, que eu sei que vem algo a mais. Porque, isto é pesado, porque neste momento, neste momento não me vendem aquilo que a gente quer sem juntarmos uma fontezinha. Portanto, no caso, não é uma fontezinha, são quatro fontezinhas e vocês devem estar a pensar Então, são quatro fontezinhas, vêm lá também quatro gráficazinhas. E estão a pensar muito bem, porque vêm sim quatro ventoinhas. Quatro gráficazinhas. Neste caso, ora bem, uma 3070 Ti, modelo FTW3 Ultra, EVGA, obviamente. Outra exatamente igual. E para finalizar, um pouco mais acessível, 3060 Ti, obviamente também da EVGA, modelo FTW3 Ultra, o modelo é o mesmo, a diferença física entre elas não é muita, excepto a 3070 Ti tem grandes LEDs RGB, portanto, uma 3070 Ti a comparar com uma 3060 Ti já é superior, com RGB, tchiii, tchiii, tanto é fesso, mano! É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Pronto, em termos de características, não vale a pena eu estar aqui, papapapapá, a dizer-vos grandes coisas. Ambas são NVIDIA NPR, têm ray tracing, blá blá blá, suportam 4K, obviamente que a 3070 Ti vai dar a mais FPS do que a 3060 Ti, embora esta gráfica seja excelente, 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 rodam-me tudo sem grandes problemas, inclusive em 4K roda, roda bem, de resto, pronto, tenham-me atenção às especificações, que tipo de fonte é que necessitam, etc. Eles não me obrigaram a comprar fontes adequadas às gráficas, pediam-me apenas o mesmo número de fonte, portanto, comprei 4 fontes, não foram as mais baratas, mas bastante acessíveis, com um preço muito bom, eu acho, em relação à qualidade de preço, esta fontezinha muito boa, 600W, 80PLUS, embora não seja bronze, silver, gold ou ainda acima, são 80PLUS, white, mas pelo preço, parece-me uma boa fontezinha e foi a aposta que eu fiz para conseguir, então, arranjar estas 4 gráficasitas, continua complicado, mas vamos ver se as coisas melhoram. Na minha opinião, na minha opinião, estamos a chegar ao Natal, não vai haver melhorias, malta, mesmo que haja um pouco mais de material no mercado, quem diz material diz processadores, gráficas, etc., que neste momento estão um bocadinho complicadas de se conseguir arranjar, mesmo havendo mais material no mercado, vai haver muito mais procura do que havia no início deste mês, por exemplo, ou no dia de hoje. Portanto, eu acredito que as coisas não vão melhorar ainda este ano, antes, pelo contrário, vai complicar, vai haver mais procura, mais procura, se houver menos oferta, provavelmente alguns preços ainda devem subir um pouquinho, mas tenham atenção, nós temos máquinas completas, não deixámos de ter máquinas completas, mesmo em altura de pandemia, mesmo quando não havia gráficas nenhumas, temos máquinas completas que montamos, não posso dizer neste momento, exatamente à medida do cliente, porque há algumas máquinas que já são pré-feitas, mas mesmo em alguns fornecedores eu compro-as assim, e têm que ser mais ou menos assim, é claro que dá para adicionar um disco, ou fazer uma melhoria de memória, ou assim, isso é possível. Há algumas máquinas também que eu faço, ou que eu idealizo, nessas é um pouquinho mais fácil de podermos alterar, inclusive uma caixa, etc., mas seja como for, nesta altura não está super fácil. Esperemos para o ano termos um ano mais normal, por assim dizer, em termos de se conseguir componentes, mas há perspetivas de apenas para 2023 haver normalidade na produção dos semicondutores. Portanto, neste momento há falta de material em várias áreas, inclusive algo de automóvel, em que não conseguem ter material para entrega, ou seja, os carros completos. Portanto, temos que ter um pouquinho de calma e, se for preciso, encomendar, no caso, um carro e esperar 4 a 6 meses. É normal nesta altura, infelizmente é normal. Maldinha, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do unboxing, não sei se era algo que vocês gostariam de adquirir, uma gráficazinha destas, eu não me importava nada de trocar a minha 3070, ali pela 3070 Ti, sempre deve dar mais uns FPSzinhos, ou não, porque esta tem RGB, mas a minha tem um ecrã, há horas tem um ecrã, nunca perdi tempo, a mexer lá, mas aquilo deve dar para metermos lá as imagens que nós queremos, mas eu deixo lá estar a imagem da Gigabyte e nunca lhe mexi. Maldinha, mais uma vez, espero que tenham gostado, comentem, participem, partilhem, etc, e muito obrigado pelo vosso apoio. Já que chegaste até ao final do vídeo, queria mesmo te agradecer muito. Obrigado por assistires e espero que tenhas gostado. Aproveita, deixa o teu like e comenta, pois ajuda o conteúdo a ser mostrado a mais gente. E eu agradeço imenso esse teu apoio. Se quiseres, podes ainda partilhar com um amigo, deixar a tua subscrição e até ativar o sininho. Convido-te ainda a seguir as outras redes sociais ou plataformas. Links na descrição.